MÚSICA 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 De ser um mapa um pouquinho grande Mas vamos tentar, vamos ver no que dá Se a gente pegar o MOAB ao vivo, que eu duvido muito De já pegar no primeiro episódio, que eu já tô um tempinho Já sem jogar MW3, acho que cerca de uns Dois meses, tô com aquela saudade Já do jogo, mas não sei se eu vou conseguir pegar Porque faz muito Tempo mesmo, dizem que Tá cheio de hacker, né, mas não sei Porque Call of Duty é assim, tipo Os codes atuais, eles lançam DLC, lançam DLC E os codes antigos, que são os melhores Eles vão esquecendo de lado Deixando-o voltar de hacker, não dá pra entender Enquanto no Ghost, eles ficam colocando DLCzinha de Personagem, ridículo isso Vai, bora lá, vai Não adianta falar nada mesmo Beleza, esse cara já deve tá tudo na B Vamos por aqui, como é isso, bota esse cara Deixa eu ir por aqui Que abs, o cara tá com o Sintex ali Nossa, no bem legal, velho Eu sabia que eu devia ter carregado a arma Nossa, tem até vezes que eu faço os negócios Eu acho que eu vou levar o cara no tiro Acaba não fazendo nada Nossa, o cara morreu ele com a explosão Ela é a AC Tinha de声as que eu assisto E aí Legal Você estáolando Ela está assistindo Até lá Ela está assistindo 不是 Maria Aposto Carrega Entra Atenção! Atenção! Atenção. Nós perdemos a safa. Aqui acho que não deve ter mais ninguém Esse pau deve ter subido já pra Deixa eu tacar uma granadinha lá pra cima Opa Tá todo mundo ali em cima já Aí Pula o cara ali no canto Calma aí, dá pra dar uma ruxada aqui Aqui, aqui Levar esse cara Levar esse Ae, Slayer of Hand, eu acho que já tá já O que tá atirando? Acho que é o cara do nosso time mesmo Oh meu Deus, eu odeio o cara que faz isso Tinha que você ficar dando esse tiro A gente vai um pouquinho mais rápido Esse pau já deve ter subido pra ser Nossa, tem um cara ali na campeonato sinistra Só esperando esse cara dar respawn Por aqui Quantos caras tem no jogo? Seis, não tá encontrando ninguém Tudo na A mesmo Nossa, cara de doze é foda UAV online Vai dar uma ruxada aí, filho Vamos pra cima desses caras Nossa, acho que o cara ia me levar ainda, hein Nossa, tá todo mundo aqui Ai, deixa eu descer daqui Ai, deixa eu descer daqui, velho Vamos aí Estã, 24 barra 7 Estã Acabou morrendo pra Estã Aquele negócio Putz, Portable, velho Correu Conseguiu escapar dos tiros ainda do cara Beleza Beleza Tentar pegar todo mundo aqui logo, vai Não, vai O inimigo vai ser colocado Não, vai Tentar pegar o ataque O ataque Atenção Atenção O que é isso? O que é que eu vou fazer? Droga, 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 droga. Vai dar tempo, você até tem um ponto ainda. Bem no comecinho. Tempo pra caramba. Secure-me a mão. Pô, você prefira a PP-90000, hein, cara Tá sem silence ainda Apesar que é uma CR, né Já viram a respalha ali pro AB Deixa eu ver aqui Um cara aqui em cima Um cara aqui em cima Você não tá jogando nem um pouquinho bem Tentar pegar uma CR aqui com silence Deixa eu ver, cadê, cadê, cadê TCR, meu Aqui, mas nem deu tempo Vai de PP-90000 mesmo Isso Vamos aí Toma mais os caras tá por aqui Nossa, olha o cara Tudo na B Cargar a arma aqui Levar esse cara Subir e levar esse maluco aqui Tá aqui, indo aqui em cima Cadê, cadê Cadê Que que é isso? Que que é isso? Como assim? Nossa, vermelhaço, velho Vamos aí Vamos aí Tinha um cara ali embaixo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá O que é isso da hora É sair correndo que nem louco mesmo Beleza Carregou a arma Vamos aqui pelo meio mesmo Pegar um assist aqui Com certeza Com certeza Com certeza tá tudo aqui dentro os caras Correr Vamos que vamos Vamos que vamos Que dá pra pegar Esse cara tá tudo lá embaixo Com certeza Isso Ali tá todo mundo dando tiro ali A gente passa correndo pra cá Ali não dá pra levar não Bem, deixa eu tentar dar a volta Beleza Aqui no canto Beleza Aqui, beleza Nossa, cara Tá nascendo aqui ainda Provavelmente tá nascendo aqui Escuta barulhinho de faca Aqui Aqui, jogou por table Só que eu tô de specialist Deixa eu ver aqui ainda Nossa, tem cara jogando Troy Knife, velho Escutando barulho de Troy Knife O cara tá arremessando Troy Knife Aqui mesmo Deixa eu pegar esse Scarved aqui 153 pontos dá de boa pra pegar Uh! Alguém pegou o Moab, ó Zecans Esse cara aí, se eu não me engano É o C. Brian Se eu não me engano É o C. Brian Tenho quase certeza que é ele Deixa eu acalmar aqui Quase certeza que é o C. Brian, cara Putz, todo mundo é rage, velho Tudo mundo Ah, agora já era Não me engano é o C. Brian esse cara Que joga no PC Acho que é ele mesmo É, agora já era Agora não dá mais não Três carinha Não encontrei mais ninguém O cara ele ia fazer um triple cap Todas as posições desligadas Todas as posições desligadas Todas as posições desligadas Nós perdemos o Alpha Nossa, que silêncio aqui ficou o jogo Deixa eu ir pra cá Aqui, não tem ninguém Tinha que dar muita sorte Encontrar o time, pelo menos Os quatro aqui Os quatro aqui Beleza Morri Já era Agora não dá mesmo Ah, que vacilo, cara Trinta e três barra quatro Trinta e três barra quatro Trinta e três barra quatro Que merda Não sei como que eu perco esses mob Em uma sala dessas, cara Sinceramente Olha Faz sim, cara Então, tem os empregos Deve ter começado de ACR Deve ter começado de ACR Com certeza Deixa por aqui É, já era essa partida aqui 190 pontos ainda Caraca, não acaba essa merda não Ele não deveria ser ele Segurasse um pouquinho mais o móvel Demorasse mais um pouco Pra pegar Daria de boa De boa mesmo pra pegar Vacilei, fui pra cima muito Agora que entram os caras Devia ter segurado também mais um pouco Trinta e nove barra cinco Sala também tava muito fácil, cara Muito fácil mesmo Acho que foi o Sebrae que pegou o mob Então é isso aí, gente A primeira partida que não deu pra pegar o mob Apesar que tava muito fácil Até que eu fico um pouquinho mais feliz Podemos dizer assim De não ter pego Porque fica mais vídeos aqui pra vocês Tipo, eu tô ligado que bastante pessoas gostam de MW3 E assim até que fica melhor É, trazendo um pouco mais de vídeos Porque se pegar a cena daqui Já ia pro nuclear E até que ia ficar um pouquinho Até que mais chato, né? Podemos dizer assim Então espero Poder contar com o seu like E se você curtiu, deixa o seu like Vamos tentar chegar naquela média de 130 likes mesmo Se não é inscrito, se inscreva no canal Um grande abraço a todos E fui! Tchau!